Olá, seja muito bem-vindo, que alegria me conectar com você no dia de hoje, pra juntos vivermos uma vida em dia com Deus. No dia de hoje, Deus tem uma palavra pro seu coração, e é por essa razão que eu quero te encorajar a ficar conectado comigo. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho pra receber notificações toda vez que entrar conteúdo novo por aqui, e certamente você vai ser muito abençoado. Sabe, ao longo da minha vida ministerial, eu tenho visto muitas pessoas que fazem a diferença na vida da igreja, pessoas que marcam a vida das outras pessoas, pessoas que realizam coisas extraordinárias. Isso me chama atenção, me chama atenção porque em todos os casos, pelo menos os que estavam próximos de mim, eu vi algo que eu acredito que é transformador na vida de qualquer pessoa que quer viver uma vida em dia com Deus. E se você quer isso, essa mensagem é pra você, esse exemplo dessas pessoas é pra você. E qual que foi esse fator específico que me marcou tanto e sempre foi muito claro? Foi uma boa administração daquilo que Deus colocou nas mãos deles. Sabe, todas as vezes que você administra bem aquilo que Deus coloca em suas mãos, Deus traz uma prosperidade sobrenatural. E eu não estou falando de finanças, embora esse conceito, esse ensino, princípio, na verdade, esse princípio se aplique também na parte financeira, isso também se aplica na questão da administração dos dons e talentos que Deus colocou na sua mão. E daí você pode dizer, mas pastor, eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada que precisa na igreja. Agora, tenho minhas dúvidas com relação a essa frase que você disse e na verdade eu creio que por mais que você ainda não consiga enxergar, você tem algo que pode fazer grande diferença na vida das pessoas, na comunidade local que você faz parte. Olha só o que está escrito na palavra de Deus, no livro de 1 Pedro, capítulo 4, o verso 10, a palavra de Deus diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse texto é maravilhoso, já começa dizendo, cada um exerça o dom que recebeu, porque de fato todas as pessoas são dotadas de presentes divinos, presentes espirituais que Deus dá para as pessoas com um objetivo maravilhoso, com o objetivo de fazer a diferença, com o objetivo de servir as pessoas. E talvez você cresceu num contexto onde as pessoas não viam nada de bom em você. Você era a pessoa que sempre ficava, era a última a ser escolhida no futebol, ou a pessoa que as pessoas não queriam conversar, que ficava de lado, ou que ouviu palavras ruins dos seus pais dizendo que você não servia para nada, peraí, 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 para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, de verdade. Porque todas essas experiências, todas essas palavras, sejam lá quais elas foram, elas não se conformam com o plano de Deus para a sua vida. Deus criou de uma forma especial e você pode até ter sido renegado pelas pessoas, você pode ter sido até deixado de lado por pessoas ou ter ouvido palavras que trouxeram um sentimento ruim para você, mas guarda isso no seu coração. Deus te criou de uma forma especial para um propósito especial e nesse propósito especial ele te deu características especiais, características que devem ser usadas para um propósito divino. É claro que existem dons espirituais que são presentes de Deus para o seu povo, revelações da graça e revelações do Espírito na vida das pessoas. E eu te encorajo a estudar sobre os dons espirituais e buscar porque quando nós buscamos, a palavra de Deus nos ensina, quando a gente busca, quando a gente pede, quando a gente bate na porta, essa nossa disposição prepara o caminho para que nós encontremos, para que a porta seja aberta, para que de fato nós alcancemos aquilo que queremos. Busque isso para a sua vida, os dons espirituais. Mas também existem características que são o que eu chamo características de fábrica. Deus derramou algumas características de fábrica sobre as pessoas. E essas características são exatamente a forma como Deus espera que você faça a diferença dentro do corpo de Cristo. Você que faz parte de uma igreja local. Sabe, tem pessoas que são extremamente hospitaleiras. Essas pessoas têm um lugar na comunidade local. Tem gente que é mais quieto. Gente que não gosta muito de se relacionar de uma forma tão intensa com as outras pessoas. Também tem lugar para você. Porque no corpo de Cristo, nós temos diferentes membros com diferentes funções. E um não é melhor do que o outro. Pelo contrário, um contribui com o outro para que um propósito maior seja alcançado. Você tem dons, você tem características, características especiais. Por mais que te disseram que você não tem nada, que você não presta, que você não vai chegar em lugar nenhum, guarda isso no seu coração. Aquilo que Deus já te deu é o que você precisa para fazer a diferença na sua geração se você viver uma vida em dia com Deus, no centro da vontade dele. É claro que existem alguns bônus. E esses dons espirituais são bônus, presentes de Deus para a sua vida. Mas com aquilo que você já é, você já pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu me recordo de gente que marcou a vida de dezenas, centenas de pessoas simplesmente pelo fato de darem abraços sinceros nelas, nas reuniões. Sabe o que é um abraço sincero? Um ombro amigo nos dias difíceis. Gente, isso é maravilhoso. São características, são dons, são presentes de Deus. E esses de fábrica, use eles da melhor maneira possível. E qual que é a melhor maneira possível? O texto mesmo diz, a palavra do Senhor fala, Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Administrando fielmente a graça de Deus. Tudo que Deus te deu, você usufrui. Porém, o propósito maior é que através daquilo que Ele coloca nas suas mãos, você seja uma bênção. Isso é importante você deixar bem guardado no seu coração. Você deixar isso tatuado no seu coração. Que tudo que Deus te dá, sejam recursos financeiros, sejam contatos, sejam acessos, sejam características, habilidades, tudo isso você vai usar para o seu proveito. Claro, isso faz parte. Mas o propósito maior de tudo que Deus colocou na sua vida é para que você seja uma bênção. É para que você faça diferença na vida de outras pessoas. É para que você sirva. É para que você seja um bom mordomo. Um bom administrador. Quando o texto bíblico diz, administrando fielmente, é administrando de uma forma que honra a Deus. Uma maneira que abençoa outras pessoas. Por exemplo, se você se comunica bem, você precisa de alguma forma usar essa característica, essa habilidade para comunicar a palavra de Deus, não apenas no dia a dia, mas também em plataformas, plataformas digitais, no púlpito, se você tem o ministério pastoral, o ministério da pregação da palavra, você precisa exercer isso. Porque é dessa forma que você vai administrar fielmente. Pode ser que Deus te dê uma habilidade tremenda de fazer dinheiro. Você tem uma habilidade que tudo que você coloca às suas mãos é incrível. Parece que isso prospera, meu irmão. Todo esse dinheiro que você faz, você precisa multiplicar cada vez mais e mais e fazer sabe o que com esse dinheiro? Ser um bom administrador. Abençoando obras missionárias, abençoando pessoas, sendo fiel na sua igreja local, fazendo a diferença com aquilo que Deus te deu de habilidade. Pode ser que você seja uma pessoa que tem uma habilidade tremenda para acolher pessoas. Você precisa usar isso. acolhendo pessoas que precisam ser acolhidas. Isso é administrar fielmente aquilo que Deus coloca nas suas mãos. E eu digo isso porque na minha experiência caminhando com muitas pessoas na igreja, eu vejo que tem gente que tem habilidades tremendas, dons maravilhosos. Gente que usa esses dons de uma maneira incrível fora da igreja, mas não usa a favor do reino. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que Deus te deu é para em primeiro lugar você usar em favor do reino de Deus, não para que você use para o seu próprio benefício. Usar para o seu benefício os talentos e dons que Deus te deu faz parte, mas esse não é o propósito maior. Aquilo que Deus colocou na sua vida é para que você use em favor do reino de Deus, em favor do avanço do evangelho. Eu vejo pessoas que são habilidosíssimas em várias áreas e no seu trabalho administram bem empresas, têm cargos de liderança, pessoas que fazem a diferença na área da criatividade, pessoas que são excelentes vendedores, pessoas que fazem um monte de coisa bem fora da igreja. Mas, meu irmão, tudo isso precisa ser usado em favor do reino de Deus. Isso deve ser usado na igreja local. administrar bem aquilo que Deus te deu envolve você pegar toda essa experiência, tudo aquilo que Deus permitiu você viver, todos os acessos, possibilidades, oportunidades que Ele te deu para que a partir daí você faça a diferença na sua geração, sendo alguém comprometido com a obra de Deus, comprometido com o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, uma vida em dia com Deus é uma vida que vive para o reino. Isso na igreja local, mas também no seu trabalho, essa mentalidade. O que Deus te deu precisa ser usado, precisa ser bem administrado, precisa ser administrado de uma forma que serve as pessoas, de uma maneira que contribui para o avanço do reino, de uma maneira que contribui para a pregação do evangelho. É para isso que nós estamos aqui. No momento em que você e eu fomos alcançados por Jesus Cristo, no momento em que você e eu encontramos salvação no Mestre, queridos, o Senhor podia nos levar instantaneamente para a glória, para vivermos a eternidade ao lado de Deus Pai, mas não. Deus deixou você aqui para que você faça a diferença no tempo que Ele permitiu você viver, com os acessos e com as habilidades, com os talentos, com os recursos que você tem nas suas mãos. Ele colocou nas suas mãos para que nesse momento que você está aqui na terra, você marque a sua geração, deixando um legado, um legado de pessoas que foram marcadas, porque você administrou bem os seus talentos, porque você administrou bem os recursos que Deus colocou na sua mão, porque você administrou bem os talentos, os dons que o Senhor confiou a você. Você foi um servo bom e fiel e entendeu que tudo aquilo que Deus colocou na sua mão era para de fato, para que pessoas fossem abençoadas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vida enquanto você está nessa terra. Faça a diferença, faça esse compromisso com Deus de administrar fielmente aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Você pode ficar cansado, sobrecarregado, você pode se frustrar com algumas pessoas, mas ainda assim, não deixe com que nada e ninguém te impeçam de continuar administrando bem os dons que Deus colocou nas suas mãos, os presentes que Ele confiou a você. Sejam esses presentes recursos financeiros, habilidades técnicas, contatos, enfim, possibilidades, oportunidades, acessos que você tem, use tudo isso em prol do reino de Deus. Ah, meu irmão, se você quer viver isso, escreve aí no chat, eu quero viver isso, eu quero administrar bem os talentos que Deus colocou nas minhas mãos, eu quero ver o reino avançar. E o que me chama muito, mas muita atenção mesmo, é que nesse texto, vocês pararam para pensar que a gente está meditando em um verso só? Uau, a palavra de Deus é muito rica, e por isso que para que você e eu vivamos uma vida em dia com Deus, nós precisamos meditar nas sagradas escrituras. Esse versículo termina da seguinte maneira, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Deus revela a sua graça de diferentes maneiras, Deus revela o seu favor de múltiplas formas. Às vezes a gente condiciona a uma maneira, ah, o dom da pregação, por exemplo, o pastor, o pregador que está ali compartilhando a palavra de Deus, Deus vai se mover daquela forma, sim, ele vai se mover ali, ele vai se mover também durante o momento do louvor, da adoração. Mas Deus se move também, no momento em que você acolhe uma família, quando você está ali no estacionamento da igreja, recebendo as pessoas com alegria, com amor, a graça de Deus começa a ser revelada ali. Eu entendo que o culto da igreja local, ele começa ali no estacionamento, quando as pessoas têm o primeiro contato, quando você tem a oportunidade de ouvir alguém que chegou sobrecarregado, alguém que chegou cansado, quando você tem a oportunidade de abrir um sorriso para alguém que teve uma semana dificílima, mas através desse sorriso que você abriu, você começa a preparar o caminho para que aquela pessoa seja renovada pela presença de Deus, enquanto ela adora Deus com a comunidade local. Sabe, a pregação é importante, o louvor é importante, mas a recepção é muito importante. As pessoas que, os irmãos que servem com crianças, que pastoreiam crianças, que cuidam de crianças, isso é maravilhoso. Sabe, ali naquele local, através da pedagogia, através de uma forma lúdica, você tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas. Nos momentos de dízimos e ofertas, quando você está adorando a Deus com os seus recursos, ali é um momento onde você tem a oportunidade de administrar fielmente aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Enfim, eu poderia ficar por horas e horas falando sobre tudo o que acontece dentro de uma igreja local, mas fato é, tem espaço para todo mundo e todos são muito importantes, porque no reino de Deus não existem maiores e menores. No reino de Deus, todos sentam na mesa, todos são iguais. Na ceia do Senhor, todos são iguais. E todos têm a missão de administrar bem aquilo que foi colocado em suas mãos. Meu irmão, meu irmão, eu faço um clamor para você no dia de hoje. Administre bem aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Multiplique aquilo que Deus te confiou. Seja um servo bom e fiel, um servo que é fiel no pouco e entende que aqueles que são fiéis no pouco, com o tempo, Deus os coloca no muito. E esse muito é não para que elas sejam beneficiadas, mas para que o impacto da vida delas impacte a vida de mais pessoas, mais pessoas sejam abençoadas, mais pessoas sejam alcançadas. Meu irmão, minha irmã, se você quer viver uma vida em dia com Deus, você precisa administrar bem o que Deus colocou em suas mãos. E você só consegue administrar algo bem se você tiver sabedoria e discernimento. Sabedoria e discernimento são elementos essenciais para que você administre bem qualquer coisa na sua vida. sabedoria, que é a maneira como você enxerga, discernimento, a maneira como você interpreta as situações. Tudo isso faz a diferença e no dia de hoje eu quero orar por você nesse sentido para que o Senhor derrame sabedoria e discernimento sobre você. E a sabedoria divina, o discernimento divino produzam em você uma paixão pelo reino de Deus, uma paixão tão intensa que tudo o que você tem nas suas mãos você coloque de fato nas mãos do Senhor e diga, Senhor, tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Eu entendo que parte disso é para o meu benefício, é para o meu uso, mas tudo pertence ao Senhor e em primeiro lugar eu quero administrar de uma forma com tudo o que o Senhor coloca nas minhas mãos, de uma forma que abençoe pessoas, de uma forma que contribua para o avanço do teu reino, de uma forma que honra e glorifica o teu santo e glorioso nome, uma forma que revela a multiforma da graça de Deus. que transforma vidas. Vamos orar nesse sentido? Ah, Pai, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é incrível e quando nós olhamos para a Tua Palavra vemos o privilégio que temos, o privilégio que o Senhor nos dá de fazermos parte da Tua obra nessa terra. Senhor, se por algum momento nós focamos tanto em nós que tudo o que temos começou a trabalhar em função dos nossos prazeres, dos nossos benefícios, dos nossos anseios. Pai, que hoje em nome de Jesus haja uma transformação, uma conversão, uma conversão tão intensa, tão verdadeira e genuína que faça com que tudo o que nós temos seja em primeiro lugar para que o Teu nome seja glorificado e que tudo que o Senhor nos deu de possibilidades até o dia de hoje seja usado para o Teu reino e para a Tua glória. Ah, Pai, eu oro por aqueles que estão conectados comigo e te peço, Espírito Santo de Deus, derrame sabedoria e discernimento para que a gente consiga enxergar com clareza o que temos, as necessidades que são colocadas em nossa frente, as formas com que nós podemos administrar fielmente o que o Senhor colocou em nossas mãos e que verdadeiramente, Pai, nós façamos a diferença na nossa geração. Eu oro, Senhor, por todos que estão conectados comigo para que eles sejam sal e luz fazendo a diferença nesse tempo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, viva para Deus. Coloque tudo aquilo que você tenha ou melhor, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos à disposição do reino de Deus. Seja uma bênção, faça diferença em todas as oportunidades que Deus te der. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, eu quero te incentivar. Compartilhe esse vídeo. Mande para essas pessoas. Gente que precisa entender que aquilo que eles têm precisa ser administrado fielmente. Todos nós temos algo que Deus colocou em nossas vidas para fazer a diferença na nossa geração. Você tem isso. Guarde isso. Mas compartilhe com as pessoas esse vídeo. Se você tem sido abençoado por esse ministério, meu irmão, seja um apoiador financeiro. esteja junto conosco para que nós alcancemos mais e mais pessoas através dessa e outras plataformas. Para que você faça isso, é muito simples. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Ali tem formas com que você pode contribuir e abençoar o nosso ministério para continuarmos alcançando o maior número de pessoas. E também, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que entrar conteúdo novo por aqui. E é isso, vamos juntos continuar buscando viver uma vida em dia com Deus. Afinal, não existe. Melhor maneira para você e eu vivermos do que em dia com Deus. Que o Senhor te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. e até o próximo episódio. E aí